Olá, pré-1. Boa tarde. Como vão vocês? Hoje nós estamos aqui para falar uma coisa muito legal, né, Tia Zabalina? Isso é uma coisa que tem que estar presente no nosso dia a dia. Pode estar, atenção, um desenho, uma foto, na nossa casa. Isso mesmo. Algumas pessoas têm alguma informação, né, Tia? Outros, a gente só pode ver no zoológico. Tem outros que nem aqui no Brasil tem, só em outros países. Então, hoje nós vamos falar sobre os animais, que é uma tia. Escuta a modelo que nós estamos hoje, olha só. Quem será esse, gente? É o urso? É o macaco? Ou é o leão, Tia? Essa música é uma música do mundo Vita. Então, assim, depois você vai poder assistir ela todinha, tá bom? Agora, vamos retornar para a nossa aula, tá? Tchau, mundo Vita. Tchau, tchau. Bom, hoje eu trouxe para vocês alguns animais. Vamos ver quais eu trouxe? Olha só, meu irmão gelatina. Esse aqui, essa aqui, ó, ela tem duas cores. Ela é branca e preta. É a zebra. Esse aqui é o elefante. Esse é o tia. É a onça. Esse é o macaco. E esse, Javanessa? É o hipopótamo. Esse aqui é o rei da selva. É o leão. E esse aqui é o cachorro. Acho que muitas, muitas pessoas têm um cachorrinho. E desses animais aqui, é o único que a gente pode ter na nossa casa, né? Isso também. Eu sei que tem muitos que a gente também pode ter de estimação. Mas dentro desses que a tia trouxe para vocês, só o cachorro a gente pode ter em casa. Porque ninguém pode ter um leão dormindo na nossa cama, né? Eu sou a tia, porque eu sou o lombo. Ou as zebras, não tem como. É verdade. Mas também viemos mostrar a vocês que os animais, eles são diferentes. Existem animais que voam. Existem animais que nadam. Existem animais que andam. Existem animais com um pelo, outro com uma escama, né? Aqui, uma peneina, né tia? Tem aquele que tem pena. Vamos pensar, então, um animal que vive na água e que tem escamas. O que será? O peixe. O peixe, isso mesmo. Também tem aquele animal que voa e que tem penas na boca. Sabe, tia? Lá na minha casa tem. A tia Marisa tem um. Tem mesmo. É um passarinho. Isso mesmo. É um passarinho. Mas também tem um animal. Tem alguns, né? Mas vamos pensar em um. Que tem onda de quatro patas. Tem pelo no corpo. Abama o rabinho assim, ó. Quando fica feliz. Quem será? Eu acho que é o cachorro, tia Isabela. Tem uma. Tem uma. Vocês até conhecem, né? Ela já apareceu no vídeo aqui. E também tem outro, né? Que faz miau. Quem será? É o gatinho, né tia? É isso aí. Então, a gente pôde ver que tem bichinho que tem pelo. Tem bichinho que tem uma pele fria, igual o saco. Né? Filhinha. Tem bichinho que tem pena. Tem bichinho que tem escama. A cobra também tem escama, né tia? E a cobra? Ela anda? Ela rasteja porque ela não tem pata. Ela se rasteja. E esses animais aqui? O que será que eles têm no corpo deles? Você sabe? Tem pena. Algum desses aqui tem pena no corpo? Acho que não. Nenhum desses aqui também não é pouco, né? Eles têm escamas? Não, tia. Tem não. Tem a carapaça igual na tartaruga? Não. Eles têm pelos. Então, todos esses bichinhos aqui, eles têm pelos no corpo dele. Isso mesmo, tia. E agora, para a gente finalizar a nossa aula, tem uma música que a gente só vai cantar um pedacinho. E eu quero ver a continuidade com vocês. Tá bom? Isso mesmo. Vamos lá. É aquela música que é sinal. Imitando os animais. Imitando. Vamos começar. Imitando o leão. De novo, mais um só, hein? Imitando os animais. Imitando. Imitando o gatinho. Miau. Miau. Agora, para a 1, você vai terminar essa música aí na sua casa e mandar para a gente. Isso. E também, tia, se tiver algum animalzinho que você tem em casa, muito boa. E você pode tirar uma foto com ele e enviar. Eu e a Isabel vamos colocar lá no grupo. Isso mesmo. Ali da foto, para ficar mais legal e a gente depois de fazer um vídeo bem grandão, você pode filmar você junto com o bichinho, se você tiver em casa. E mandar para a gente. Isso mesmo. Hum, eu acho que eu vou filmar. Ah, tia, o passando que quer ir em casa. Eu tenho café, né, tia? Eu vou filmar um cachorro que tem lá em casa, uma cachorrinha. E eu quero ver quais são os bichinhos que os alunos não preocupam, né, tia? Eu também quero ver. Se você tiver, você filme. Se você não tiver, sabe o que você pode fazer? Pode mostrar para a gente qual é o bichinho que você tem vontade de ter. Isso mesmo, né, tia? Então, não se esqueça. Pede para filmar, tirar uma foto, né, tia? E envia lá para o nosso grupo, tá bom? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.